Olá, professora Larissa Taíde, sua professora de redação para o Enem. Hoje nós vamos falar sobre por que passar em medicina pelo Enem, professora. Vamos lá? Salta a vinheta! Por que você deve passar em medicina pelo Enem? Vamos falar sobre isso? A primeira coisa a pontuar é o Enem hoje o maior processo seletivo do Brasil. Sendo ele o maior processo seletivo, você estará apto a concorrer às vagas das maiores e das melhores universidades do Brasil. Só isso aí já valeria, tá? Mas nós ainda temos a questão da gratuidade. As universidades estaduais, as universidades federais, elas são gratuitas. E hoje nós sabemos o quanto isso é importante, tá? As universidades particulares que usam o Enem, de alguma forma, ou pelo FIES, ou pela questão do próprio ProUni, Nós sabemos que elas vão promover descontos, algumas bolsas, né? Assim, bolsa 100%, bolsa de 50%, ok? Essa porta também, ela é do Enem. A questão do estresse, a questão da pressão. Professora, o que é isso? Quando você se prepara para passar em medicina pelo Enem, você vai estar submetido ou em cursinho ou em casa, tá? Há um estresse, há um nível de estresse muito grande, há uma pressão muito grande, há uma pressão interna, mas também há uma pressão externa, da família, da sociedade, ok? Mas isso também será importante, porque dentro do curso de medicina, você também estará sujeito a essas situações, ok? Então você, de certa forma, já se prepara para o curso que você irá fazer. Outra situação é a questão da atualização constante. Você, se preparando para passar numa federal, numa estadual, tá? Ou seja, para passar pelo Enem, você sabe que a concorrência, ela é grande, mas é possível vencê-la. Então você entende que essa atualização, ela precisa ser constante. Você está sempre lendo conteúdos novos, você está sempre buscando algo que você também estará fazendo para a sua preparação dentro do curso de medicina. Outro aspecto muito importante é a questão dos professores qualificados, tá? Dentro das universidades estaduais, dentro das universidades federais, que são as maiores portas, né? Que o Enem abre para você, você terá acesso às aulas de professores altamente capacitados, porque esses professores precisaram fazer um concurso para estarem ali, ok? Então são altamente capacitados, tá? Nas universidades particulares e nas faculdades particulares, nós também temos professores muito capacitados e o Enem também pode abrir essa porta para você através do ProUni, através do Fies. Combinado, a questão também do mercado de trabalho, não há dúvida, tá? Que o seu diploma, ter ali a tarimba de uma federal, ter ali a tarimba de uma estadual, também representa algo extremamente importante em relação à sua carreira, ok? E um outro aspecto relevante é estar entre os melhores. Não tenha dúvida de que isso aqui, ó, é um peso essencial. Estar entre melhores sempre fará de você alguém diferente. Por que, professora Larissa? Exatamente porque estar entre os melhores significa ser cobrado no nível dos melhores, ser desafiado o tempo inteiro e não se esqueça de que aquilo que não te desafia não te leva para o próximo nível, ok? Não se esqueça de clicar em gostei e se inscreva no nosso canal. Combinado? Até a próxima aula! Tchau!